Rampos Rampos Vamos lá Vamos lá Que eu sou adversário Apresentante na equipe CTJ Barra E Publicas Vitor Vitor Hei A CIDADE NO BRASIL 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 Puxa, 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 Puxa. bairro e pois atingiu o certo muito o Vai comer! Silêncio ou Barco Reclenço? Mas não vou Barco Reclenço Vou Barco Reclenço Vamos a paratha entregar a vez Se não fosse Barco Reclenço A Barco Reclenço Barco Reclenço Barco Reclenço Barco Reclenço Bandeu Modesto Barco Reclenço Barco Reclenço Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.